Atenção ao povo brasileiro que o jovem guerreiro vai soltar a voz Pra que a batalha vê se não desiste, no sonho pode assistir, vou colocar aqui a noz Alcançar no solo de criança, tá com uma impressa, várias emoções Sou Marte, eu joguei na portuguesa, minha primeira bag, jogo de botões Brasileiro, então nunca desiste, seu juiz, tô ligado na vida Antes de o jogo acabar, sei que vou ganhar, fazer cita de verde, amarelo, coração sincero Então vamos cantar No talento sem forma caô, na habilidade pra frente eu vou Com o atleta o nome de talento, o meu exemplo é chamar do jogo No talento sem forma caô, na habilidade pra frente eu vou Com o atleta o nome de talento, o meu exemplo é chamar do jogo Jogo, jogador Jogo, jogador Jogo, jogador Jogo, jogador Vem comigo, vou vencer o choque Não quero flecha, tampouco e bop Já comprei minha trampa do shopping Vou tirar uma foto e botar no inbox Quatro cílios e tete de moto De camarão, seu pau, encosto Vem comigo, te mostro o caminho Se fecha comigo, ó, tremenda roda Gravei pra quem não se esqueça Grave a letra na sua cabeça Que batalha com foco na guerra Vira sucesso, adivinha riqueza Jô, 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 jô Jô, 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 jô Jô, 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 jô Jô, 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 jô Jô, 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 jô Jô, 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 jô Jô, 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 jô Vem comigo, dá-te amar de criança Que se é com o galerô levanta Vem su bar, voce, bandera branca Um campo, vânt, e não acorda esperança Vem comigo, vou vencer o choque Não quero flecha, tampouco e bop Já comprei minha trampa do shopping Vou tirar uma foto, botar no inbox Vem comigo, fico no skate de moto Pra te amar, o cibau e gosto Vem comigo, te mostro na busca Vem comigo, você fecha comigo Lá pé pra outro Sobre a velha e fraque Nunca se esqueço Graça e a letra na sua cabeça Quem batalha com fogo na guerra Vem a sucessa, adquire riqueza Jô, 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 jô